Com o jovem, né, a gente fala que é difícil os pais conversarem com eles, né, geralmente tem pouco acesso aos pais, né, então isso geralmente é feito através de rede social, com os próprios amigos, e na escola é muito importante, né, então eu já vejo acontecer isso, né, sequência de palestras, não só no mês de setembro, mas durante o ano todo, é o professor que identifica algum comportamento, né, geralmente também tem psicólogo nas escolas, ou se não tiver, já é encaminhado, né, então seria por essas vias, na escola, na rede social, os amigos, né, e na medida do possível, os pais.